O Marco Antônio Nárcia de Carvalho, presidente da Fundação Paulo Gordes, mantenedor aqui da Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas, nesse momento especial, não é Marquinhos? Porque inaugurando um complexo, acho que é um sonho realizado aqui por vocês. Tudo bem, contigo, bom dia. Um grande sonho, um grande desafio que nós tivemos que enfrentar ao longo desse primeiro período da Santa Casa, que é trazer a Oncologia de volta ao Patos de Minas. E hoje poder disponibilizar a toda a população ali, esse centro de Oncologia do Dr. Paulo Gordes, em homenagem merecida a esse grande médico, que lutou a vida inteira pela fúria do câncer, que morou muitos anos nos Estados Unidos, pesquisou, e quis o destino que fosse o câncer, o caminho dele retornar para a casa do pai. Então, nada mais justo do que essa homenagem a ele, que a gente possa fazer os tratamentos dos pacientes aqui, com a dignidade que cada um merece, dando a oportunidade que as pessoas tenham que se deslocar menos para ter o tratamento e receber a cura que é o que todos nós esperamos. E o mais importante de tudo, Marquinhos, porque é tratamento 100% SUS, né? 100% SUS, é gratuito, né? Bancado pelo governo federal. E a Santa Casa veio para isso, para atender a população mais carente, que tem menos recursos. Esse é o objetivo, né? Estamos habilitados pelo SUS, com o apoio da Prefeitura, que complementa verbas por aqui, para que a gente possa manter a operação da Santa Casa. Enfim, essa união de esforço com a FEPAM, que construiu esse espaço para nós, com toda essa qualidade que está sendo entregue, uma instituição muito séria, uma fundação comprometida, a Guarda Social da Comunidade de Paz de Minas, e através da Santa Casa, muito comprometida também com toda a região do Oeste de Saúde. E sem falar que o tratamento já começou, já começou. Sim, a gente vem atendendo a oncologia desde 15 de dezembro, habilitado pelo Ministério da Saúde, mas a gente vem atendendo até mesmo antes, desde o duplo expressão para os tratamentos quimioterápicos e cirurgias oncológicas aqui no hospital. Então, nós já estamos caminhando nesse avanço já há algum tempinho, né? A gente espera agora o melhor estruturado, fazer bem mais pela população. Obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado.